É verdade que vai ter um novo saque do FGTS? Vem comigo neste vídeo pra você entender o que de fato está acontecendo. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Estão falando que vai ter um novo saque do FGTS, você acredita nesta informação? A verdade sobre esta informação é que o limite de prazo para saque do FGTS, aquele saque emergencial de 1.045, ele acabou no dia 30 de novembro. Mas a Caixa Econômica Federal, ela acabou computando lá e verificou que quase 8 bilhões em dinheiro ainda está parado. Pois com o saque emergencial do FGTS, a Caixa Econômica Federal, ela transferiu até 1.045 lá das suas contas, sejam contas ativas ou contas inativas, lá do FGTS. Transferiu para o Caixa Tem, que é o aplicativo da Caixa Econômica Federal que faz a transação, a liberação deste recurso. Acontece que no dia 30 de novembro foi o prazo final para as pessoas que tinham esse valor lá no Caixa Tem e ainda não havia manifestado o seu interesse. Esse dinheiro vai voltar para a conta de cada pessoa, seja contativa ou contas inativa, com a devida correção. Mas se você ainda tem interesse, se você acha que é vantajoso sacar esse FGTS de 1.045 reais, você tem uma nova possibilidade. Essa possibilidade se dá a partir do dia 7 de dezembro e vai até o dia 31 de dezembro, onde você poderá sim baixar o aplicativo, Caixa Tem, e através dele você vai manifestar o interesse de sacar o FGTS. Você pode, inclusive, antecipar esse saque. Já pode buscar uma forma de transferir isso para a sua conta direta, utilizando o PIX, que é uma nova forma de transferência sem nenhum pagamento de taxa ou até mesmo transferindo para uma conta digital. Como é que você faz isso? Com a conta digital você precisa gerar um boleto lá na sua conta digital ou na conta de uma outra pessoa. Pegue esse boleto, paga o boleto com o aplicativo Caixa Tem, e depois de dois dias você já pode ir lá sacar esse dinheiro num banco eletrônico. Com o PIX é mais efetivo, rápido. Se você tiver habilitado esse sistema lá na sua conta, em outra conta, em qualquer banco, você pode, utilizando o aplicativo Caixa Tem, você pode transferir já de imediato para essa conta, e ela chegará na sua conta em 10 segundos. Agora você precisa, de fato, concluir se você tem ou não interesse por este recurso de R$ 1.045. Não trata-se de um novo saque do FGTS. É o mesmo saque de R$ 1.045, o saque também conhecido como o saque emergencial do FGTS. Pode ser que para você, que esteja passando por dificuldades nesse momento, seja uma nova oportunidade e você pode ter acesso a este dinheiro. Se você achou que esta informação aqui foi importante e ela pode ser importante para mais pessoas, então ajuda a gente aqui a compartilhar, compartilhando mesmo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E se você achou que esta informação foi útil para você, não esqueça de deixar o comentário aqui também. Foi útil. Assim nós vamos conseguir mobilizar e alcançar mais pessoas, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.